Oi, oi, gente! Cheguei aqui agora na Beija-Flor para poder falar desse enredo da escola para o Carnaval de 2023. Estou aqui já nessa intervenção, que eles botaram ali direitos iguais, liberdade, reforma agrária, enfim, né? Esse enredo que fala sobre essa independência, que será que aconteceu? Será que a gente é independente hoje? Enfim, a Beija-Flor vai falar um pouquinho disso, mas quem vai falar melhor são os carnavales, com o Alexandre Lousada e o André Rodrigues, junto com o pesquisador da escola, o Mauro Cordeiro, que eu vou bater um papo com eles, mas antes disso tudo, tá ligado aquele nosso combinado, né? Curte o vídeo, já deixa o like para o YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo e também não esquece de compartilhar com todo mundo, para todo mundo ficar por dentro do que a Beija-Flor vai fazer em 2023. Bom, gente, estou aqui agora com o Alexandre Lousada e o André Rodrigues, carnavalescos da Beija-Flor, que vão contar um pouquinho melhor aí desse enredo, que já está gerando um burburinho aí já há alguns dias, né? Mas eu primeiro queria que vocês falassem sobre qual vai ser a real dessa independência aí, ou não independência, que a gente vai ver na Avenida com vocês no ano que vem. Bom, eu acho que, primeiro, que independência é uma coisa que cada um tem o seu conceito, ou se independe de alguma coisa. Mas o que a Beija-Flor está querendo é colocar na cabeça das pessoas que essa independência que se comemora em 7 de setembro, na verdade, não existiu, tá? Esse ideal do cavaleiro sobre as marcas do rio Ipiranga, laços fora, soldado, entendeu? Na verdade, foi uma troca de poder de mão, continuou a mesma coisa. E não houve um levante popular, não teve a participação do povo brasileiro daquela época. Então, a Beija-Flor traz a tona, o 2 de julho, que foi escolhido como a data do lançamento de inglês, como a verdadeira independência, ou a primeira luta dessa brava gente para se libertar do jogo dos portugueses. Quando a gente encontra essa provocação da independência e tudo mais, ela reflete muito também sobre a continuidade dos assuntos do ano passado, sabe? Sobre as questões, principalmente das populações pretas e como se reconhecem, como se enxergam nesse país, principalmente dos debates indígenas, de como se refletem nesse país hoje em dia também. E uma preocupação é mostrar para as pessoas, principalmente, tocar as pessoas de que o processo oficial de independência, como ele é lido, como ele é comemorado, ritualizado, ele é um processo de violência contra essas populações. Porque se essa independência oficial, ela é oficializada desta maneira, botando uma pessoa como símbolo, botando um poder bélico como símbolo dessa independência, então ela está, de certa forma, violentando essas outras populações que participaram de grandes guerras e insurreições pela conquista da sua própria liberdade. E são fatos históricos, sabe? Então, refletir sobre como essas lutas não são conhecidas do grande público diz muito sobre a gente não se reconhecer em determinados... Agora, também é um olhar para os próprios desfiles que a Beija-Flor já fez, como vocês já vieram aí falando durante esses últimos dias, e trazendo esse tema junto. Como é que foi isso de encontrar isso para poder trazer não só uma coisa que tem ali já meio que a identidade da Beija-Flor, mas uma coisa mais nova também? Eu acho que, na verdade, depois do Empredecer o Pensamento, foi um trabalho de resgate em vários sentidos. Eu acho que, num espaço, numa visão onde o Carnaval estava empreendendo para isso, onde a gente está criando esses laços, principalmente com as causas sociais, com os debates públicos e tudo mais, a Beija-Flor se reencontra nisso, mas principalmente no intuito de protagonizar também isso. Porque a gente entende a Beija-Flor, lê a Beija-Flor como essa escola provocativa ao longo do seu tempo. Então, quando a gente escolhe mais ou menos esses desfiles e prepara as pessoas para esse anúncio do Enredo de 2022, era no intuito de que as pessoas enxergassem que essa Beija-Flor, ela continuou viva, sabe? Que é uma Beija-Flor que está olhando principalmente para a construção de Brasil numa perspectiva popular, numa perspectiva que abraça, que é a perspectiva de Nilópolis, que é a perspectiva de comunidade, de coletividade. Então, ela vai enraizando isso para outros lugares, tudo bem. É porque o menino pele, né? É a identidade dela. Exato. É como a Beija-Flor é um laboratório da síntese do povo brasileiro, porque vive todas as dificuldades, até mesmo o preconceito, a discriminação, o esquecimento por ser baixada a Fluminense, entendeu? Então, acho que o que ele falou já está enraizado na Beija-Flor. E quando surge um tema, como eles apresentaram, isso bate no coração deles, entendeu? O legal é que isso não é uma sequência provocada. É uma coisa que o empreitecer levou a gente... E eles vão ter sempre alguma coisa a falar. A comunidade da Beija-Flor sempre vai ter alguma coisa de ver a esse respeito. E o seu passado, através de grandes carnavais, é onde levantavam essas questões sociais. Mais uma vez, a Beija-Flor, protagonizando o grito do povo, os anseios, entendeu? Como defensora, ou como defensora verbal, porque ela verbaliza todas essas questões através dos seus carnavales. Eu estou aqui com o Mauro Cordeiro, pesquisador da Beija-Flor para o carnaval agora de 2023. E aí, complementando o que eu já estava conversando com os meninos, eu queria que você me falasse quais... A gente viu muito a palavra movimento, né? Durante esse processo aí de pré-lançamento do enredo. Quais vão ser esses outros movimentos que a gente vai ver ali na Avenida com a Beija-Flor? Olha, sem entregar o enredo, o que eu posso te dizer é que esse é um enredo que trata desses 200 anos em que o povo brasileiro está sempre em luta e sempre em movimento, né? Então, é justamente deslocar tanto os marcos quanto os símbolos nacionais, mas também pensar o quanto nós sempre estivemos em luta para a conquista dos nossos direitos. Então, os direitos que hoje estão efetivados na legislação são produtos das lutas, das múltiplas lutas do povo brasileiro. Então, é pensar essa história e conferir protagonismo justamente a essa ideia, né? Então, entender que o povo brasileiro não é um personagem da sua própria história, ele é um protagonista. Então, essa é a perspectiva que guia toda a construção do enredo. Então, sem te entregar muito quais são esses momentos históricos, a gente pode pensar o quanto esse país ainda hoje, ele é pautado, ele é marcado por uma população que está todo dia lutando para continuar existindo, para continuar garantindo os seus direitos básicos e continuar avançando, né? Então, fugindo de uma ideia unitária de construção de Estado brasileiro de uma nação, mas quantos Brasis que emergem a partir da nossa cultura, da nossa arte e dessas manifestações e dessas reivindicações populares que são políticas, mas que são também gritos em clamor da sua própria existência, na preservação dos seus valores, dos seus saberes, das suas práticas. É mais ou menos nesse sentido. Verdade. Agora, você até como pesquisador tem uma coisa interessante que a gente viu durante muitos anos o carnaval falando de coisas muito históricas, muito lá atrás. E esse enredo da beija-flor ele tem uma coisa legal que você tem um fato histórico, mas você tem uma coisa muito atual, que é muito a ver com o carnaval que a gente vive hoje, né? Essa coisa de se identificar com o que a gente está vivendo, sendo falado ali. E como é que é para você trazer isso ali também hoje para a avenida com a beija-flor? Eu acho que, em primeiro lugar, uma responsabilidade gigantesca. Sou produto de escola de samba, então hoje está aqui num espaço como um pesquisador, produzindo narrativa, né? E eu acho que o principal papel da escola de samba é educar os seus, né? Então, antes de qualquer coisa, o enredo de escola de samba ele tem que servir para colocar, o enredo da beija-flor tem que colocar a comunidade dinropolitana para discutir esses assuntos. Então, uma coisa é o desfile, outra coisa são os debates que a gente vai fazer até o desfile, primeiro com a escola. Então, a gente está discutindo com os segmentos, já estamos nesse processo de debate com os segmentos. É incrível quando a gente senta para discutir com os segmentos da escola o quanto a gente aprende muitas perspectivas, então as ideias do que é o enredo vão sendo construídas dessa maneira absolutamente coletiva, mas também tem o SAG o quanto a própria noção de passado, ela continua sendo disputada no presente, né? Então, enquanto esses marcos desse passado estão sendo produzidos, novos sentidos, disputados novos marcos, eu acho que o nosso enredo propõe justamente o deslocamento dessas datas a partir dessa disputa sobre o que é a memória, sobre o que é o passado que se dá no presente. E quando a Beija-Flu propõe esse enredo é justamente fazer uma conexão, rememorar esses 200 anos numa conexão numa linha muito específica, de que existem vários sentidos para a independência. E o sentido que a Beija-Flu está pensando é a independência como um processo, como um processo contínuo que o povo brasileiro continua em luta para a conquista da sua autonomia. Então, a gente está falando de direitos básicos, a gente está falando da luta pela liberdade, pela igualdade, pela diversidade, contra o racismo religioso, denunciando o genocídio, o extermínio indígena, o genocídio da juventude negra. A gente está falando de muitas pautas que nos continuam nos mobilizando todos os dias para que a gente exista. Então, o quanto existe um projeto de Estado brasileiro contra isso, resistindo a isso e construindo outras perspectivas com outros sentidos, outros valores, tem essa massa, né? várias nações que emergem de estrangeiros. É isso, gente. Gostaram do papo? Bota aqui embaixo o que vocês acharam desse enredo que a Bejaflor está preparando para 2023. Vou ler tudo aí o que vocês falaram. Não deixem de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações que tem vídeo direto por aqui, tá bom? Beijo, beijo. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Um Brasil novo cheio de vida organizando multilões